Queridos, estava desde a semana passada com um encargo no meu coração, tendo em vista os momentos difíceis que nós temos passado. O Senhor tem nos falado profundamente e intensamente aqui nesse ministério, através dos pregadores, dos cooperadores. A cada semana o Senhor tem procurado nos consolar. E não somente nos consolar, mas o Senhor tem nos levado também a compreendermos verdades profundas, verdades essenciais, que não raras vezes, mesmo cridas, não são percebidas por falta de contexto, por falta de circunstância. Sempre que nós passamos por dificuldades, por provações, é preciso que nós estejamos muito atentos ao que está acontecendo para que nós não venhamos a perder, não percamos a oportunidade de sermos trabalhados por Deus e, de alguma maneira, sermos melhorados no nosso coração, melhorados na nossa alma. E então o Senhor tem nos falado e essa noite o Senhor nos trouxe aqui uma meditação muito singela, muito simples, mas eu tenho certeza que ela vem ao encontro de nossa necessidade. porque nós temos vivido num tempo em que as pessoas, elas estão com medo, muito medo, de certo modo estão desesperadas. O medo, a angústia, o desespero tem assolado o mundo inteiro. Eu, na minha pouca idade, eu nunca tinha visto um mundo tão amedrontado, um mundo tão curvado, diante do medo, diante da dor, diante da angústia, um mundo desesperado. Por isso que o tema que nós propomos essa noite é falar acerca do desespero humano. Falando negativamente, apresentando que existe um desespero humano, não somente hoje, nos nossos dias, mas desde que o homem se desintegrou ou desintegrou o seu coração em relação a Deus, que esse desespero está presente e que ele vem se intensificando de tempo em tempo e que agora se torna muito notório. Mas a grande questão, diante desse desespero generalizado, a nossa grande preocupação é que nós temos visto uma igreja amedrontada. Nós temos visto uma igreja com medo, uma igreja angustiada e, sobretudo, temos visto uma igreja desesperada. Ainda que as pessoas não falem, mas nós temos percebido que o próprio povo de Deus, diante do que nós temos vivido, não tem se erguido com fé, com coragem para declarar a verdade do evangelho. Por isso é que o intuito dessa mensagem, essa mensagem, ela visa resgatar. Guarde isso no seu coração enquanto você escuta essa mensagem. Nós temos que resgatar, neste tempo de crise, a verdade do evangelho acerca da vida. mediante o restabelecimento do conhecimento, da fé e da esperança. Eu digo isso porque, vivendo nós, nesse tempo, nós precisamos de perguntar a nós mesmos, de perguntar a escritura, o que o evangelho nos fala das vicissitudes dessa nossa existência. O que o evangelho fala das dificuldades que nós enfrentamos? O próprio Cristo declarou, certa ocasião, dizendo, num mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos o testemunho das escrituras, quando aponta para uma igreja, no primeiro século, que a despeito de tanta angústia e sofrimento pelos quais eles passaram, era uma igreja que sofria cantando. Nós não estamos aqui ignorando o sofrimento humano. Não é fazendo pouco do sofrimento humano. Não é dizendo que nós devemos sorrir do desespero humano, da dor humana, das misérias humanas. Não. Mas estamos falando do modo como nós vemos essas coisas. O modo como nós lidamos com o problema do sofrimento, com o problema da morte, com o problema das perdas. O evangelho, para nós, é a boa notícia de que tudo já deu certo. Ora, se você é alguém que anda na fé do evangelho, sabendo que tudo já deu certo, e eu vou demonstrar por que que tudo já deu certo para aqueles que creem no evangelho, então não há motivo de nós nos desesperarmos como anda desesperado o mundo. Obrigado. 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 Obrigado.